Ok, para mim é com um grande prazer que eu felicito o Du Santos pelos seus fantásticos 25 anos de carreira. Tive a oportunidade de poder partilhar com eles alguns momentos na nossa vida e também partilho com eles o facto de eu também fazer 25 anos de carreira. Portanto, é realmente fantástico poder felicitar isto tudo. Sejam muito felizes e que realmente continuem a ter a música. Nossos artistas sabendo que é isso. Um beijo enorme para vocês. E João, és o máximo.